Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, estamos aqui para encontrar novos Morphs do Flapinha no Roblox, beleza? E hoje pessoal, estamos aqui no mapa do Zoológico Tá escrito Zoológico, mas pra mim parece que tá escrito 200 ali Aliás, em cima daquela placa ali tem um Morph Como é que sobe lá? Tenho certeza que houve um Morph em cima daquela placa ali Deve ter uma escada escondida em algum lugar, né? Vou deixar aquele ali por último, beleza? Acho que vai ser o mais desafiador de todos Vamos para esse lado aqui então, começando para a direita Uma área aqui que parece que tem... Nossa, tem um Urso Polar? Como é que conseguiram criar um bioma para o Urso Polar aqui, pessoal? Eu queria muito saber Não tem nenhum Morph aqui, eu acho, né? De repente tem essa moita? Não tem em cima da árvore? Não? Pera aí, mas o Felipe tá aqui como Urso Polar Onde é que ele pegou esse Morph? Foi num desses ursos aqui ou não? Eu queria muito saber Ah, tá aqui, galera, escondido atrás da pedra, ó Morph do Urso Polar É bonitinho ele, né, pessoal? Gostei, gostei Vamos em busca do próximo então Por aqui, ó Agora eu gostaria de entrar na área dos lobos aqui, pessoal Porém, eu não sei se será possível conseguir Entrei aqui na área dos lobos já, beleza? E tem aqui, ó, o Wolf Floppa Esse foi easy Já me transformei no lobinho Aproveita aí, pessoal Escreve nos comentários qual que é o Morph favorito de vocês, beleza? A pergunta que não quer calar Como é que eu vou sair daqui? Talvez pela árvore? Acho que vai ter que ser pela árvore, né, para sair Ó, tem que usar o galho aqui, ó Isso, aí sim, consegui Aqui, galera, meu amigo aqui tá mandando salve para quem assiste o Tex, ó Salve para você também Valeu, Benjamin Entramos aqui então também na área do pinguim, pessoal Eu já consegui ele aqui, ó O pinguim Floppa Quantos Morphs que tem aqui mesmo? Tem 21 no total E eu consegui apenas 3 por enquanto Já virei o pinguim Eu acho que eu vou ter que usar esse pinguim para sair, beleza Bora entrar no próximo habitat aqui Tem uma passagem aqui, deve ter algum motivo, né? Talvez tenha algo do lado de fora do mapa Não tem Só perdi o meu tempo Lá na frente eu tô vendo que tem um parkour fora do mapa Mas a gente chega lá em breve Agora eu consegui entrar aqui nessa área, pessoal Temos aqui o hipopótamo Que bonitinho o hipopótamo Tem Morph de hipopótamo ou não? Talvez tenha, né? Talvez dentro desse toco aqui não tem... Ué, não achei nada não? Em cima da árvore não tem nada escondido? Parece que não Tô sentindo que eu vou ter que voltar aqui depois, pessoal Mas enquanto isso Vamos dar uma olhada aqui na jaula do tigre Também parece que não tem nada Ah, aqui tem sim, pessoal Consegui enxergar ele já em cima da árvore, ó Talvez se eu subir por aqui Dá pra subir aqui no escoqueiro? Dá Agora sobe nessa árvore E daí sim Conseguimos então o tigre flopa Já me transformei nele, pessoal Bom, esse aqui ficou legal, né? Ele ficou com a textura de tigrinho aqui, ó Chegamos na próxima jaula, pessoal Onde tem nossos amiguinhos aqui, os macacos Olha só Que bonitinho que ele tá Parece que ele tá bem tranquilo, né? A expressão dele é que ele tá bem tranquilinho Aqui, pessoal, já encontrei, ó O Morph do Urango Tango Cadê? Já vamos transformar nele aqui, ó Gostei desse, hein? Gostei desse Bora pra próxima Essa aqui é do gorila Aí a carinha dele, pessoal Cara de poucos amigos, hein? Ele tá bravo, parece Eu não consegui encontrar o Morph do gorila ainda Talvez esteja aqui na minha cara e eu não tô vendo Fazer o que, né? Eu vou pra próxima, pessoal Essa aqui é da capivara, não é não? Olha só Aqui, galera, ó Capivara flopa Boa Capivara flopa Ué? Por que eu não posso morfar? Tá dizendo não encontrado Como assim não encontrado? Aqui eu peguei o Morph O jogo tá dizendo que não foi encontrado Aí, pessoal Tá verde, mas aqui eu não posso morfar Logo na capivara Que seria o meu favorito Depois eu saio do jogo e entro de volta Agora vamos pra cá, pessoal Na área do Grizzly Bear Eu acho que é esse, né? Eu acho que é o urso Grizzly Esse aqui, ó Tá aí, ó Confirmado Ah, esse eu posso me transformar, né? É Pra um Grizzly Bear Até que eu tô bem pequenininho, né? Aí, galera A carinha dele Eu acho que esse aqui é um dos ursos mais perigosos que existem Agora aqui o carrossel Poderia ter alguma coisa aqui, né? Mas parece que não tem Então vamos pro próximo Rinoceronte Beleza Consegui entrar aqui na jaula do rinoceronte Tô vendo um rino pequenininho aqui Ah, pera aí O Morph tá do lado de fora Eu entrei aqui na jaula só pra perder o meu tempo Deixa eu ir lá Aqui, galera Consegui pegar o Morph já do rino Boa Já consegui sete de um total de vinte e um Ou seja, fiz um terço já Nesse lado de cá nós temos Ah, esse aqui é o aquário, pessoal Olha só que legal Certeza que aqui vai ter alguma coisa Tem a raia Temos aqui uma estrela também Aqui, ó Consegui O Morph da raia Legal, legal Morph da raia, legal Tem uma aranha aqui na parede Muito suspeita, né? Tarântula flopa Já vou morfar nela, ó Show Tem uma cobrinha aqui também É bem suspeita Não dá pra pegar esses Morph aqui, não? Aquela jaula ali, pessoal É a única que eu posso entrar pelos fundos, ó Então eu imagino que lá vai ter um Morph pra mim Eu já vou lá Primeiro Quero dar uma olhadinha aqui, ó Temos a loja, né? Tem as pelúcias dos bichinhos aqui Beleza Alguns desses Certeza que é um Morph Ou não Não, parece que nenhum é Morph Nenhum Fui tapeado Eu dei uma volta completa no zoológico já, pessoal Vamos dar uma olhada pra cá, ó Antes de fazer o parkour Eu vou entrar no aquário primeiro E vou pegar aqui Ué? Não é Morph? Não é Morph? Tá bom, então Meu, como é que eu vou fazer esse parkour aqui, pessoal? Como é que eu pulo na primeira privada ali, ó? Tipo, daqui de onde eu tô Parece que não dá pra pular, né? Eu vou sair do formato de Morph Pra ver se assim eu consigo pular mais longe Ah, vamos dar uma olhada aqui no meio primeiro Já que eu tô aqui Aqui tem o Morph, ó, pessoal É o Morph da zebra Deixa eu me transformar nela já Esse era o mais fácil de todos, né? Tava bem no comecinho do mapa Agora aqui no alto Olha isso Essa aqui é uma plataforma Que você só consegue olhar por baixo Então aqui, ó Vocês tão vendo agora, né? Olhando por baixo, beleza Você consegue ver Agora por cima Ela fica invisível Eu acho muito criativo isso Calma, vai pra cá Direita Eu caí Vamos de novo Subiu pra cá Foi até o final Agora sim Vem pra cá Agora sobe Meu, pra que tanto zigue-zague? Foi Reta final ou não? Eu vou ter que dar um salto? Vou ter que dar um salto aqui, pessoal Deu certo Consegui a girafa flopa Tá aqui, ó Ela tá dizendo que esse aqui é um Morph épico, pessoal O flopinho nas costas da girafa Que massa, cara Tá nesse meião aqui Certeza que vai ter um monte de Morph, né? Hipopótamo tá aqui, ó É por isso que tinha algumas jaulas Que eu entrava e não tinha o Morph lá É porque eles estavam aqui no meio Como, por exemplo, esse aqui, ó Do hipopótamo Vai ter mais, né? Tem uma zebrinha aqui Tem um elefante aqui também Tem aqui, galera Nossa, era um teleporte Era um teleporte Calma Como é que eu faço? Ah, eu vou indo, né? Talvez me escondo atrás das pedras Pra me proteger do vento Sei lá Sou apenas um hipopótamo Encarando a tempestade de vento, pessoal Enquanto eu flutuo um pouquinho Eu tô meio que flutuando, ó E aqui no final tem um elefante Deixa eu me transformar já no elefante e flopa Peraí Eu tô voltando tudo Peraí, depois eu me transformo Não vai dar ruim Ah, mas daí aqui no final não tem nada? Aqui não tem nada Então tem que retornar pro início Agora eu já posso me transformar no elefante e flopa Tá dizendo que esse aqui é um nível insano Boa Ah, eu entendi, pessoal Na verdade eu consigo subir aqui No prédio do aquário, certo? E daqui eu consigo dar um salto na primeira privada Deve ser isso Então vamos lá Preparar, apontar e foi Boa Belo salto Agora aqui Agora aqui Meu Tô sentindo que esse parkour vai ser super difícil Mas é lógico que eu não vou desistir na primeira tentativa, né? Então vamos de volta Foi Beleza Consegui bem até aqui Agora aqui Foi Foi Eu tenho que usar a função da corrida aqui, eu acho Senão o meu salto não vai ser longo o suficiente, né? Agora é só me jogar, né? Pega o flopa e cai Esse aqui, galera, é o toilet flopa Aí, galera É uma referência pro Skib Toilet ou não? Acho que é, né? Pelo jeito que ele anda Eu imagino que seja Mano, é da hora isso aqui Olhando aqui no menu Faltam apenas seis flopas, pessoal Vamos continuar procurando, então Aqui tem uma águia, ó Eu não peguei esse Morph ainda, né? Com certeza não, pessoal Vamos transformar nela agora Eu queria muito que esse Morph aqui Me desse a habilidade de sair voando pelo mapa Seria muito top Porque eu iria conseguir pegar os outros Morphs facilmente, né? E iria conseguir subir também no topo do... Aqui, galera Vocês estão vendo lá no topo? Tem uma escada aqui, meu Cadê a escada? Aqui a escada Achei a escada Sabia que ia ter uma escada aqui Muito bom Agora sim eu posso pegar o Morph do Leão Flopa Ele que é o rei da floresta E também é o rei do zoológico Boa Eis que bem no meio da estrada Aqui tem um Morph dando bobeira É o Cobra Flopa, pessoal Olha isso Do nada a cobra escapou do local dela aqui E tá solta no zoológico, ó Agora tá faltando ainda Eu pegar o Morph do Gorila Porque eu vi lá no menu que tem um Gorila E eu não achei ele quando eu vim aqui antes Aquele ali eu já peguei? Ah, eu já peguei aquele, né? Ah, tem que fazer mais um parkour aqui pra pegar o do Gorila É isso, meu Como é que eu não tinha visto isso antes? Beleza, agora sim, pessoal É um parkour de escadas, né? Então eu acho que não vai ser muito difícil, não Eu acho Eu acho Calma Vai com cuidado Beleza O bom é que a escada ajuda Ela gruda, né? Aí, ó Ah, não! No último pulo eu ri Vou ter que botar tudo, meu Tentativa número 2 Boa Boa Não tão boa assim Tentativa número 3 Agora vai dar certo Se não der certo Eu vou botar a culpa no Morph que eu tô usando Aí Tô sentindo que vai ser agora, pessoal Vai ser agora Beleza Consegui, então, o Gorila Flop Cadê ele? Aqui, ó Tá dizendo que ele é nível hard esse aqui, ó Show de bola Qual que tá faltando, então? Não, faltam apenas 3 Esse aqui é o timão, não é não? Ó o timão, galera Tá em vermelho a cobra, mas eu já consegui Aí falta também o leopardo Onde é que tá o leopardo? Tá dizendo que tá no alto de uma árvore Ih, qual mais? Falta mais um Ah, não! Falta mais um porque ele acha que eu não peguei o da cobra Mas se eu sair do jogo e voltar Eu acho que já vai tá contando daí, né? Ali, pessoal Em cima daquela árvore Eu acredito que seja o leopardo aquele ali Vou tentar subir lá Talvez subindo nessa pedra E daí subindo nessa plataforma semi-invisível aqui, ó Talvez eu consiga Quer dizer Se eu acertar o pulo, né? Aí Agora sim, pessoal Conseguimos então o leopardo flopa Boa Com cara de que tá com fome ele, né? Parece que ele tá com fome Ué, eu não tinha visto isso aqui ainda, pessoal O tamanho dos crocodilos aqui Eu acho que não tem morfe de crocodilo aqui, não Achei aqui, galera O timão Ele tava aqui escondidinho Eu nem sei como que é o nome desse bicho aqui, galera Mircati, em inglês Em português eu nem sei como é que a gente chama ele Deixa eu me transformar nele aqui já, ó Olha que beleza Muito bom, muito bom Poderia ter um javali também, né? Pra formar a duplinha Seria muito bom Mas então tá aí, pessoal Essa aqui foi a gameplay dos morfes do zoológico do Flapinha No Roblox Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Aproveita pra deixar nos comentários aí Qual que foi o morfe favorito de vocês, beleza? O meu, deixa eu ver qual que foi o meu Ao invés de escolher um favorito, eu vou escolher três Esse aqui, o timão Eu gostei bastante dele Eu gostei também desse aqui, galera O Urangotango, ó Eu achei ele divertido Principalmente pela expressão facial do Urangotango Ele tá bem relaxado aqui, né? E o tigre, cadê o tigre? O tigre eu achei que ficou bem bonito também, ó Muito bom Então, até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau